Oi pessoas, sejam bem-vindos ao KeyOps, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai estar falando de BDD. Então a gente vai começar agora uma série de vídeos falando sobre BDD e sobre testes de API usando BDD. Então a gente pode usar BDD com várias coisas, inclusive testes de UI, eu vou falar um pouco mais, mas nesse vídeo específico a gente vai falar sobre BDD, quando usar BDD, testes de API e toda a implementação sobre BDD, sobre API usando BDD e criando cenários. Falei um pouco sobre isso em uma quarentena que teve alguns meses atrás, mas é uma apresentação de poucas horas, então você não tem tanto tempo para degustar e mostrar todo o beabá de tudo, mas a minha intenção é mostrar tudo desde o início, bem explicado, como eu venho fazendo todos os vídeos até então, tá bom? Então se você não se inscreveu, se inscreve para você receber notificação de todos esses vídeos e continuar acompanhando o canal. E eu vou parar um pouquinho, como eu falei, eu venho falando de Shell e aí eu parei agora porque eu acho que é um assunto bem importante, algumas pessoas já tinham me pedido para falar sobre esse assunto, mas eu vou voltar para falar sobre Shell e fazer outras coisas mais avançadas com o Shell Script, o Best Script, porque eu acho também que é muito importante, tá bom? Mas vamos começar? Tá, então, BDD em testes de serviço, né? Então, aqui eu vou dividir em APIs, né? Vou explicar primeiramente o que é que são testes de serviço e o que é que é BDD, tá? Então, testes de serviço, eu vou falar de um teste de serviço em um monolito e API REST, né? API REST em um monolito e API REST em micro serviço, tá bom? Também a gente vai abordar BDD, que é Behavior Driven Development ou desenvolvimento orientado por comportamento, tá bom? A gente pode ter o BDD em testes de UI, que inclusive é mais fácil você escrever os cenários do BDD com os testes de UI, porque testes de UI é algo mais palpável a nível do usuário, enquanto que testes de API você já está entrando em endpoints, em qual é a ação REST que você está fazendo, se é um GET, se é um POST, então a tendência é as pessoas irem para um nível muito técnico na escrita do cenário e esse não é o objetivo do BDD, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso e como você escrever um bom cenário usando o propósito do BDD, mas ao mesmo tempo ser um teste de serviço. Então, falando de API REST, a gente tem aqui no monolito, tá? Eu tenho aqui um API, que é como ela vai ser comunicada, como é que vão interagir com esse serviço, eu tenho o serviço em si e eu tenho os bancos que esse serviço acessa. E aqui, quem é que vai entrar em contato com essa API? É um computador, é um celular e é uma TV, aqui deveria ser uma TV. E aí você tem, não importa se é um aplicativo mobile, se é do Android e do iOS, ou se é simplesmente acessando o celular, acessando a página que vai estar responsiva, provavelmente, não importa, está tudo se comunicando através da API. Então, isso permite com que você tenha a mesma entrada no seu serviço e várias formas de acessar aquele serviço. Aqui nessa estrutura de microserviço, eu tenho a mesma coisa, essa é uma estrutura de microserviço que eu tenho a mesma coisa aqui, o mundo externo, o acesso público se comunicando com o serviço, esse serviço tem um banco, só que esse serviço tem uma outra dependência, que é um ou outro serviço. Esse outro serviço não está acessível publicamente, para o mundo externo, mas ele está acessível dentro da rede interna do serviço, do ecossistema, e ele tem uma API aqui para ser acessado. Esse serviço, por sua vez, também depende de outro serviço que tem uma API REST, que tem um serviço e tem um banco, esse agora tem um banco, esse aqui não precisa de um banco, ele só vai processar algo, ele não vai guardar nada. E esse, por sua vez, também acessa a outro serviço. Então, existe uma escadinha de dependência aí. Agora, esse, por sua vez, ele agora tem acesso ao mundo externo. Você vê que ele tem uma API, ele tem um banco, e ele também abre para o mundo externo, para ser acessível para o mundo externo também. Então, ele é acessível internamente e ele é acessível para o mundo externo. Então, isso é uma visão, uma arquitetura bem simplista, de simplificada, de uma arquitetura de micro serviço, porque aqui eu só estou falando de quatro serviços. Quando você está falando de uma arquitetura mais madura, você vai estar falando de centenas de serviços, 300, 400, 500 serviços. Onde eu trabalho na TransferWise, são 300 e poucos serviços que a gente tem. Então, para você fazer, não é só um serviço que vai fornecer uma funcionalidade para o usuário. É um conjunto de serviços que, trabalhando conjuntamente, vão fornecer aquela funcionalidade. Então, beleza. Vamos falar aqui um pouquinho da pirâmide de testes. Então, essa pirâmide de testes é um pouco desatualizada, porque você vê que já não tem testes de front-end a nível unitário. Então, não tem teste de React, não tem teste... Não tem mais nada dessa tecnologia nova, ou nova entre aspas, mas dessa forma de interagir com front-end e de fazer testes unitários com front-end. Então, ela já não está tão real. É uma pirâmide bem antiga. Você também não tem teste de contrato, enfim, está um pouco desatualizado. Mas, aqui eu tenho um teste unitário, que é testando um método, uma unidade específica. Aqui eu tenho um teste de componente, obviamente, isso aqui vai abrir para interpretações. Mas, no teste de componente, eu estou testando múltiplas unidades. Então, eu ainda estou dentro daquele mesmo pacote. E vamos dizer que, no teste de unidade, eu estou... Um método acessa outro método. Então, o que é que eu faço nessa realidade? Quando eu estou testando essa unidade especificamente, eu moco. Eu faço um mock desse outro método, que um mock é... Eu digo para o código, eu digo para o método que eu estou testando, Olha, quando você for chamar esse outro método, não chame o método. Simplesmente retorne esse objeto, retorne esse valor, retorne nulo. Enfim, você diz o que você quer que ele retorne. Então, quando o código for executado, ele não deixa aquela chamada sair dali e ele já retorna com o que você deu. Um teste de componente não teria esse mock. Ele deixaria chamar aquela unidade. É aquela unidade que faz parte ainda daquele meu pacote. Quando eu falar teste de integração, é um teste de integração onde eu já vou integrar outras partes do pacote. Ainda assim, é um teste de caixa branca. Ainda assim, eu estou mexendo no código. Mas, eu vou fazer o meu controller chamar meu model. Ou o meu controller chamar meu DTO, que é a camada que acessa o banco. Então, ainda assim, eu estou no teste de caixa branca. Aqui eu já comecei a entrar em teste funcional e teste de caixa preta. Onde aqui eu tenho o meu teste de API, que é o que a gente vai abordar. E aqui eu tenho o teste ponta a ponta, o end-to-end. Esse end-to-end, na época, eu acho que já tinha múltiplos serviços, mas não era uma arquitetura tão pesada de microserviços. Então, esse end-to-end aqui era uma visão muito mais simples. Então, você não tinha que lidar com 300 serviços. Você fazer um teste que envolve 300 serviços é muito complexo. Você manter o ambiente, você manter o dado. Falando da pirâmide em si, é dessa forma, porque mais baixo da pirâmide, eu tenho mais isolamento, como a gente já falou. É mais rápido, porque é mais fácil de criar o teste, é mais fácil de rodar o teste. Consequentemente, é mais barato. À medida que eu subo na pirâmide, eu vou ficando mais lento, eu tenho coisas mais integradas. E eu vou ficando mais lento e mais integrado. E, consequentemente, é mais caro, porque eu preciso de mais tempo para desenvolver, eu preciso de mais tempo para executar aquilo, eu preciso de mais tempo para criar dados. Enfim, é um teste mais demorado e mais caro. Então, a gente vai estar falando nesses novos vídeos que eu estou fazendo de API em si, tá bom? E vamos lá. Quais são os tipos de testes que eu posso rodar na minha API? Eu posso rodar um teste funcional, que é aquele teste que está testando uma funcionalidade específica, o login, o cadastro, a compra no e-commerce. Eu tenho um teste de fluxo do usuário, em que eu vou garantir um fluxo do usuário. O usuário loga e compra. O usuário se registra. Na hora que ele se registra, se cadastra, ele automaticamente é logado e ele compra. Então, ele recebe o e-mail e ativa o e-mail. Então, eu tenho vários fluxos de um usuário que eu quero garantir que aquele fluxo como um todo esteja funcionando. Eu tenho um teste de sanidade, em que eu vou garantir a sanidade da minha API. Então, e o que é que seria uma sanidade, tá? Então, se eu vou lançar uma nova build, no e-commerce, o que é que eu checaria? Eu checaria para o cadastro, login e compra. Busca e compra. Então, se eu não consigo cadastrar, eu não consigo colocar um usuário novo no meu sistema. Se eu não consigo logar, um usuário que já existe não consegue acessar o sistema. Se eu não consigo buscar, como é que eu vou comprar? E se eu não consigo comprar, efetuar o pagamento, eu não gero renda para o meu site. Então, se essas coisas não estão funcionando, não faz sentido eu testar mais nada. Porque o básico que o meu sistema tem que fazer já não está entregue. Eu rejeito aquela build e digo, bicho, isso aqui não serve. Tem que ser feito outra. porque o mínimo do mínimo não funciona. Eu tenho um teste de contrato, onde eu estou garantindo o contrato em si. Então, eu não estou garantindo a funcionalidade. Como eu estou me comunicando entre serviços, eles se comunicam com o JSON. Então, o JSON é chave e valor. Então, se eu tenho um nome Rafael, eu vou passar nome dos pontos Rafael. e o sistema lá espera receber nome dos pontos Rafael. Se eu troco nome por nombre em espanhol, apesar de ser a mesma coisa, o sistema lá não consegue entender o que é que é nombre. Ele acha que é nome. E ele vai dizer, eu não entendo o que é que é nombre. Ele vai dar um erro porque o contrato está quebrado. A mesma coisa é que, se eu espero que Rafael seja string, um texto, e eu mudo ele para um inteiro, o sistema lá também não vai conseguir fazer o parse, não vai conseguir ler, porque ele espera um texto e está vindo um número. Então, isso também vai dar erro. Então, um teste de contrato é para garantir que esse tipo de erro não vai ocorrer. E isso é muito importante para garantir a comunicação entre microserviços, porque não necessariamente você precisa ter um teste de ponta a ponta para garantir que a comunicação entre os microserviços está funcionando. Tem um livro do Sam Newman, chamado Building Microservice, Construindo Microserviços, que ele fala sobre testes em microserviços, e ele traz lá que é tipo, cada serviço vai ter sua estratégia de teste, mas se você tem teste de contrato, se você garante o contrato, não necessariamente você precisa ter um teste ponta a ponta que vai chamar todos os serviços, que você vai ter complexidade de dados, complexidade de banco, complexidade de muita coisa. Então, claro que existem outras formas de você garantir o contrato. Eu estou falando aqui de teste de contrato, mas você pode ter uma biblioteca, em vez de você dizer, olha, você vai se comunicar comigo por essa API, eu vou lhe fornecer uma dependência, uma biblioteca, que você vai chamar como se fosse um... uma biblioteca externa, qualquer que você chama. E é essa biblioteca que vai fazer a chamada para o servidor. Então, nessa realidade, você não tem que se preocupar que o contrato quebrou ou não, porque esse contrato não vai quebrar. Agora, quem fornece a biblioteca vai ter que testar a funcionalidade dessa biblioteca. Mas, agora eu tenho saúde dos endpoints, que é justamente, eu simplesmente chamo o endpoint e espero que ele retorne 200, ele retorne 201. O que aquele endpoint tem que retornar? Para você garantir que ele está respondendo o que você espera. Porque, no mínimo, você não se importa em ter o dado ali para ele, você não se importa em várias coisas, contanto que ele responda 200. Se for um GET, você só tem que garantir que ele tem aquele mínimo de dado para responder um GET. Se for um POST, é só ele aceitar aquela chamada. Ele não precisa processar, ele não precisa responder algo útil para você que você vai inspecionar. É simplesmente se ele respondeu de uma forma satisfatória ou não. Então, isso é para que você não perca tempo fazendo outras coisas se o seu endpoint não está nem respondendo. E aí, como é que seria isso numa pipeline, numa esteira, digamos assim? Como é que eu coloco isso? E aí, de pipeline, você tem Jenkins, você tem CircleCI, você tem TravisCI, você tem GitHub Action, você tem um monte de opções, mas a lógica é a mesma. Então, uma pipeline é feita para você ter pedaços, você ter jobs, você ter tarefas. Então, você pode colocar tudo numa tarefa só, todos os seus testes. Mas se você coloca todos os seus testes numa tarefa só, seus testes vão demorar, digamos, 20 minutos. Então, se você espera o final, se, digamos, uma falha ocorre no final daquela tarefa, ótimo, tudo bem. Mas se uma falha ocorre no início da tarefa e você faz ela rodar tudo, você esperou 20 minutos por uma falha que poderia você ter esperado 5 minutos. Então, eu vou mostrar aqui agora como é que você dividiria todos esses testes de uma forma em que você vai ter um job, se um job falha, se alguma coisa falha ali, ele para, ele quebra, ele para de funcionar a pipeline, ele vai dizer ocorreu uma quebra na build e você vai ter que resolver até que aquela pipeline seja liberada. Então, primeira coisa, eu tenho a saúde do meu endpoint. Se você acha que é importante garantir a saúde do seu endpoint, você colocaria a saúde do seu endpoint no início para garantir que aquele endpoint está sendo chamado. Por que eu digo se você acha que é importante? Porque, enfim, a sua estratégia de teste pode ser que a equipe nunca viu isso como um problema, pode ser que a equipe já tenha pego isso e está ok, não acha que vale a pena colocar isso extra, porque é um teste a mais para dar manutenção, mas se você tem a saúde do endpoint, ele entraria primeiro, porque você está testando a coisa mais simples. depois você tem a sanidade, é o mínimo que aquele sistema tem que fazer para que você consiga mover para frente. Se falhou aqui, você para, qualquer parte aqui você para, né, é pelo motivo que eu já expliquei. Agora, você tem teste de aceitação, e aqui, lembrando, é que eu estou chamando de fluxo do usuário, então, você vai fazer um fluxo, se cadastra e busca, se cadastra e compra, loga e faz alguma coisa. Então, você teria um fluxo de um usuário, você teria um teste funcional, onde você está testando aquela funcionalidade isolada, você teria um teste de contrato, como eu expliquei, está testando o contrato, algumas equipes colocam esse teste de contrato antes do funcional, porque acham que se o contrato está quebrado, não adianta fazer mais nada, porque não vai ter a comunicação entre serviços, mas, num teste funcional, você consegue fazer um teste funcional isolado também, se eu dependo de um outro serviço, eu posso criar um stub, que é um conceito semelhante ao mock que eu expliquei, mas um stub, realmente, é algo que você subiu, porém, ele é burro, ele não tem inteligência, você vai dizer, quando você chamar esse endpoint, você sempre vai retornar esse dado estático, então, ele realmente existe, ele realmente é um serviço que está funcionando, e que você consegue chamar ele externamente, mas ele não tem inteligência, ele não tem lógica, se você quer um outro contrato, você vai criar um outro endpoint, ou você vai agora criar uma outra chamada para aquele endpoint que retorna o dado, ele não vai ter uma lógica, e aí, se você consegue se isolar assim, você faz o teste funcional antes do contrato, porque você está garantindo aquele sistema ainda, e aí, falando de contrato, antes de chegar em contrato, lembrando, se eu tenho tudo isso num job único, numa tarefa única no meu CI, na minha integração contínua, e falha aqui, digamos que aqui eu teria 5 minutos, mas tudo demora 20, eu esperei 20 minutos para depois saber que falhou, eu posso saber que falhou antes, pode, mas você vai ficar de babá do CI, e aí não é seu objetivo, você quer que ele rode, e você olha o resultado, então você vai esperar o tempo todo para ele gerar um resultado final, porque você não dividiu em jobs, se você divide em jobs, ele vai, passou aqui, vem para cá, 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 claro que você tem que pensar em como você vai fazer aí, porque você tem que ter uma estratégia agora de cache, porque você, na hora que você tem uma build, você quer rodar a mesma build entre cada um deles, você não quer rodar a build 5 aqui, e depois essa aqui vai rodar a build 6, você quer rodar na mesma build, no mesmo código, você também não quer rodar na build 6 aqui, na build 5 aqui, para eu manter um exemplo, e depois você ir lá e fazer um, e pegar o código do master, o código do master já pode ser outro código, então, existe uma estratégia de você ter um cache das dependências a nível de biblioteca, então, se você baixa todas as bibliotecas necessárias aqui, e depois baixa aqui, e depois baixa aqui, e depois baixa aqui, você está perdendo tempo, então, você baixa tudo aqui, já faz um cache, já guarda aquilo em algum canto que seja acessível por outros jobs, e esses outros jobs não vão precisar baixar a mesma coisa, sempre, e passou aqui, ele vai pegar aquele artefato 5 e joga para cá, e esse vai rodar essa unidade em cima do artefato 5, aceitação em cima do artefato 5, funcional em cima do artefato 5, e o contrato em cima do artefato 5, e aqui é como, falando do teste de contrato, aqui eu tenho quatro serviços, eu tenho o serviço A, que está na pirâmide ideal, eu tenho o serviço B, que está no antepadrão, que é a pirâmide invertida, que é o sorvete, eu tenho o serviço C, que está no cupcake, no bolinho, e tem o serviço D, que está no quadrado, obviamente, se eu tenho essa pirâmide aqui, para eu ter a pirâmide ideal, eu tenho que engordar, se eu tenho essa pirâmide aqui, se eu for fazer a pirâmide ideal, eu tenho que começar a mexer aqui, eu vou engordar embaixo dela, aí ele vai ficar um cupcake, depois vai ficar um quadrado, depois vai ficar um triângulo, então, a sua pirâmide, ela não é magicamente, como ela depende de testes para ter o formato, vai depender da velocidade com que você coloque o teste e que você modifique o formato, mas, o que eu quero mostrar aqui é que cada pirâmide vai ter sua estratégia de teste, então, cada pirâmide vai ter sua estratégia de teste, e o que vai garantir a comunicação entre os dois, é o teste de contrato, então, um teste de contrato entre A e B vai garantir que a comunicação está funcionando, que A está mandando um contrato que B consegue ler, aqui, C está mandando um contrato que B consegue ler, D está mandando um contrato que C consegue ler, e aí, se você garante que esse contrato está sendo lido, você não necessariamente precisa fazer um teste que envolva todos eles, você garante a funcionalidade daquele serviço e garante que a comunicação está rolando com o teste de contrato, de novo, existem outras formas, existe o GRPC para você fazer essa comunicação, você pode criar uma biblioteca para garantir essa comunicação sem necessariamente ter que fazer um teste de contrato, então era basicamente isso que eu queria falar, eu falei de testes de API e de uma forma bem resumida, agora, no próximo vídeo eu vou falar de BDD, e se você não se inscreveu, se inscreve para você receber essas notificações, e obrigado por ter assistido.